Música Salve galera, estamos começando mais um Sexta Fora e hoje dia de Sexta Fora Sempre um convidado muito bacana e a gente semana passada recebeu uma galera muito bacana que é a galera da Nova Igreja Music e foi tão legal o papo que a gente deu continuidade e hoje é a segunda parte desse bate-papo muito legal, exclusivaço aqui no nosso Sexta Fora com dois grandes nomes da música que fazem parte do Ministério Nova Igreja Music Estou falando do Pené Gomes, o único que é digno de receber tão importante no Ministério Poinomia na nação brasileira e o Duda Andrade né, eu tenho um chamado, legal que era do 4x1 todos dois fazem parte do Ministério Nova Igreja Music e a gente vai pra segunda parte desse bate-papo muito bacana legal, a gente começa o nosso Sexta Fora de hoje com a musicalidade dessa galera Nova Igreja Music sempre ao meu lado Salve salve galera, estamos em mais um Sexta Fora, mais um Sexta Fora, um som dobrado, tá ligado? Com a galera da Nova Igreja Music Bené Gomes e Duda Andrade aqui, a gente batendo um papo super legal A gente estava falando semana passada, Bené, e a gente falava dessa coisa do envolvimento das gerações mas uma coisa legal que você comentou, eu queria que você falasse dessa preocupação da formação né, então de vocês estarem vivendo um momento muito legal como igreja local do Ministério de Louvor e abrir mão às vezes de um tempo de estar discipulando e ensinando outros ministérios a partir dessa experiência bacana, entendendo unidade do corpo de Cristo fala um pouco disso, dessas viagens e dos convites acerca da formação de ministérios e do envolvimento de vocês na formação de novos líderes e de ministérios de louvor É interessante porque eu estava até pensando aqui que antigamente o ministério ser conhecido tinha que ser muito, só pela graça de Deus Era muito difícil né Porque a divulgação, não tinha internet, a mídia era muito limitada, a mídia evangélica era limitada Era muito limitada E ainda assim acontecia né Mas hoje os nossos cultos são transmitidos via online A gente tem internet tanto na quinta-feira como no domingo A galera tem a oportunidade de ver né A galera tem a oportunidade de ver, de sentir, de perceber E esse desafio que nós temos na Nova Igreja Música de incentivar também compositores Sabe, dentro dessa linha teológica da palavra da fé, o evangelho da graça, os princípios do reino Porque a gente acaba sendo muito criterioso né Duda Com essa questão da mensagem Porque nós estamos muito preocupados, estamos preocupados sabe, com o que tem sido trazido como mensagem nas músicas Por exemplo Bené assim, do tempo do coinomia lá atrás assim, a gente falava isso no, até em off né As motivações eram uma Exatamente Porque a motivação do cara se envolver com o ministério de louvor era Era muito ligada ao chamado, se o cara não tivesse chamado, o cara abandonava aquilo Ia trabalhar em outra coisa porque não tinha sustento daquilo ali Verdade Era muito difícil Exatamente O mercado mudou muito Hoje existem outros interesses Outros envolvimentos O nosso mercado hoje até envolve pessoas que não precisam necessariamente ser evangélicas O tamanho do nosso mercado hoje Pra você ver Tem profissionais de mixagem e de estúdios que se sustentam do nosso meio Exatamente Então quer dizer, a gente cresceu tanto que a gente já Pode a coisa não acontecer profissionalmente como a gente gostaria Mas que tem recurso envolvido é fato né Dessa mudança, qual é o desafio de buscar a essência do trabalho de um ministério local Pra gravar Porque tem muita gente Ah, a gente quer gravar A gente quer gravar Mas quer gravar Uma forma de propagar a denominação Assim Sem nenhum tipo de, vamos dizer, de crítica Amém por eles Mas Eu não sei até que ponto isso, o volume disso é relevante Sim, eu concordo com você Aí você vem com um trabalho que tem a preocupação de educar novos ministros Que tem a preocupação de um contexto, de uma mensagem, da formação É isso aí É isso aí Como é isso? Fala um pouco disso A dificuldade, o olhar Olha, cuidado Um se envolva nisso Se envolva em outras coisas Como é que é lidar com isso? Não é fácil pra mim Apesar de eu ministrar em vários lugares Não é fácil pra mim mexer muito na questão da visão da igreja local Não é fácil Não é fácil Tá? Porque a gente leva a música Às vezes a gente leva até a palavra Ou às vezes eu vou e levo a palavra E aí eu tenho a oportunidade de escutar as músicas É aí que eu fico pensando assim Meu Deus, a gente precisaria de alguma forma ajudar, apoiar, né? Então, essas conferências É no sentido também de ajudar a igreja A ter uma visão mais clara, sabe? Desse chamado, né? É óbvio que a excelência, o profissionalismo Isso cabe, sabe? Se você não perde a essência Aliás, isso é muito necessário Eu digo o seguinte A gente diz no Team Night A gente sempre usa essa expressão Que a excelência, ela está a serviço da unção Mas precisa de ter excelência Porque uma excelência limitada Uma, vamos dizer assim O lado técnico O lado do profissionalismo limitado Ele interfere na unção, sabia? Interfere Assim, a coisa não Não flui, né? É, não flui Poderia decolar mais Então assim Língua, eu acredito assim Cara, quando uma coisa é boa na igreja local O próprio Deus vai fazer com que isso Alcance outros e abençoe outros Nós temos uma contribuição A Nova Igreja Música Não é o bambambam, tá? Nós temos uma contribuição nova Profética Que tem nos abençoado demais E a gente anda muito por aí, né? Assim, a experiência que a gente tem O Duda tem de andar E de estar por aí A gente percebe que Desculpa a expressão sincera A gente está acima da média Tá? É óbvio Que a gente não vai Ficar com aquele espírito de Elia Só eu fiquei só Só eu tenho o governo E Deus vai dar uma Olha, tem 7 mil que nos dobraram A gente sabe disso A gente percebe isso Tem gente que não está na mídia dos homens Mas está na mídia dos céus Na mídia de Deus É verdade Duda, às vezes Como você encara assim Ir para um lugar ministrado A convite assim Na formação de novos líderes Duda, toca aquela do 4x1 Como é lidar com isso assim Da carreira do Ministério 4x1 Da tua história Como músico Como artista E estar envolvido na liderança No movimento de Ministério Congregacional Como é lidar com isso? É... Pô Lincoln, o 4x1 deixou um legado Muito legal também, né? A gente ficou 13 anos viajando o Brasil A gente conheceu todas as capitais E penduramos a chuteira agora do 4x1 Mas não do nosso chamado, né? Amém E eu sempre digo que Antes do 4x1 Eu já era rato de igreja, né? O pessoal chega para mim e fala Pô, agora você está só com a nova igreja Está só na igreja Eu sempre estive na igreja O 4x1 era uma exposição ali De banda e de estar viajando Mas eu nunca deixei de estar na igreja E a dinâmica é diferente, né? E o 4x1, uma banda, né? Tem um outro propósito Era uma banda congregacional Interdenominacional, né? Cada um congregava em uma igreja A dinâmica de você fazer louvor em igreja local É completamente diferente, né? A tua motivação é a edificação da igreja A tua motivação é cantar ali o coração de Deus A palavra de Deus E abençoar a vida das pessoas, né? Uma banda tem outras motivações Sempre para a glória de Deus O 4x1 sempre foi Mas outras motivações, né? Que é trazer um retorno, né? Ser rentável Trazer o nosso sustento, né? Então, é um pouco diferente Mas tem sido bom demais, cara Tem sido bom demais A gente tem jovens no Brasil todo Que começaram a tocar E que estão no ministério Até jovens que foram chamados pro ministério Pastoral Que começaram por causa da escola do 4x1 Por causa da música Um Chamado Muito legal Porque foram impactados Hoje chega um cara pra mim De 25, 28 anos Dizendo Eu ouço as tuas músicas desde criança Eu falo Pera aí, cara Pera aí, velho Mas é um orgulho assim, né, cara? É uma coisa bacana, né? É aquilo que a gente tava falando Não tem preço É perceber o retorno das pessoas Em relação aquilo que Deus nos presenteou, né? Amém É um lance bacana, né? Amém, é Muito bom A gente vai pro break rapidinho No próximo bloco tem mais Galera da Nova Igreja Music E a gente vai tendo esse papo maneiro Segura Mas até não, que eu já volto Legal, estamos de volta Com a galera da Nova Igreja Music Bené Gomes, Duda Andrade É... Aonde esse projeto Quer chegar, né, né? Assim, se você tivesse que projetar Um sonho de Deus Link Eu me envolvi nisso Porque o meu objetivo É esse Porque Com a tua experiência, Bené De tudo que você já viveu Já viveu grandes momentos E desfruta ministerialmente De um grande chamado do Senhor Na sua vida O que que é o desafio De se envolver com isso Pra chegar aonde? Qual é o sonho Do projeto da Nova Igreja? Em relação ao ministério Claro, a gente tem A primeira preocupação Digando assim A primeira Coisa que a gente Vem à mente Primeiro a gente Quer cumprir o nosso chamado Né? É... Entendendo que A gente pode ter Um alcance muito grande Mas olha A gente tá pensando A nível de Brasil Né? No primeiro momento assim De ser uma influência Pra o Brasil De levar essa palavra Pra o Brasil Essa palavra da fé Esse evangelho da graça Através das músicas Fazer conferências E ser uma boa influência Não sei se quer me ajudar Nesses sonhos aí É... Eu acho que a gente percebe Né Lincoln Que a voz do louvor congregacional Ela se enfraqueceu Nos últimos anos Né? Como você fala isso É uma boa observação Você tem igrejas cantando Músicas de bandas Músicas que não são feitas Pra igreja São músicas que são feitas Pra show É... E... Eu acho que precisa se levantar O... O coinonia Né? O... O diante do trono Dessa nova geração Novos diantes do trono Novos coinonias É... E a gente se propõe A isso E por isso que a parceria Com a Sony Veio como uma luva Pra gente Porque a Sony Tem um selo Voltado pro louvor congregacional Chamado selo church Né? Que é onde a gente se encaixou Justamente pra dar voz E dar força Ao ministério de música Das igrejas Ao som Ao louvor congregacional Né? Então acho que a nossa A nossa ousadia Né? A nossa pretensão Nosso objetivo É... É ser uma voz pro Brasil Ser uma voz pras igrejas Cantarem a palavra Uma música feita na igreja E pra igreja Né? Pra glória de Deus Acho que... E junto com a música Mostrar um estilo de igreja Uhum... Sabe? Contemporânea É... Uma coisa mais moderna Sem perder a essência A gente tá batendo... Revolucionária, né? Exatamente Uma igreja revolucionária Algo relevante, né? Pra nossa sociedade Pro nosso jovem de hoje Tem uma coisa do... O Bené falava sobre isso Duda também É... Dessa coisa do... Da identidade do repertório, né? E da... Do motivar pessoas Da... Da composição É... Como é trabalhar isso, assim? Por um lado O desejo de ter A modernidade Lá de fora De coisas que estão sendo lançadas Traduzidas Mas... Ao mesmo tempo O cuidado, né? De... De ter a composição própria Sim Atrelado A ideologia da igreja A teologia do que tá sendo pregado Sim Como vocês trabalham isso? Porque isso é um desafio Pros ministérios também De ver o público clamar por uma música Que toca na rádio Pra ser tocada na igreja E ao mesmo tempo Desenvolver É... O aperfeiçoamento dos músicos E dos ministros Na composição própria Perfeito Pô Lincoln Acho que a... Os compositores precisam se levantar Né? Compositores de Deus Compositores do reino, né? Se você tá numa boa igreja Se você tá ouvindo uma boa palavra Que vem lá do púlpito Você já tem... É... Conteúdo Né? Pra agora aperfeiçoar o teu dom de composição Eu sempre digo, né? Que o compositor Ele não... Ele... Precisa ter duas coisas Ele não pode perder a inspiração Sempre tem que tá com um iPhone Com um bloco de notas Porque a inspiração ela voa da tua mão É... Mas você não pode deixar de trabalhar Transpirar, né? O teu dom de composição É a transpiração Se você ficar esperando a inspiração Você vai compor uma música por ano Mas se você trabalhar o teu dom Você vai se tornar um compositor ativo, né? E o pastor Bené sempre fala isso, né? Você tá compondo pra quê? Pra gravar? Pra fazer sucesso? Pra ganhar grana? Né? Não... Compõe e começa a cantar na tua igreja local Começa a cantar no teu grupo de conexão Na tua célula Se for benção ali naquele... Naquela esfera Vai ser benção na vida de outras pessoas Aí você vai poder de repente gravar E... E ser benção Então a gente tá lá, cara Ativo e intencional Em compor Em... Buscar mesmo do coração de Deus Músicas congregacionais Músicas que abençoem a nossa igreja A gente tá sempre desafiando Eu acho que eu faço muito essa parte lá É... Agora a gente entrou num processo de composição Já pensando no próximo projeto Legal Então é... É você ser intencional nisso, né? Não... Esperar... É... O grande momento da inspiração Mas você trabalhar em prol Legal Mas se a gente pudesse deixar uma contribuição Não sei se pastores estamos ouvindo Cara, eu ia falar sobre isso Líder... Líderes de música É fácil falar sobre esses assuntos Com... Um fragalho, né? Que tem uma visão, né? Eu queria que você falasse sobre isso Sim, ó... Eu acho que a... A coisa principal que a gente gostaria de passar pra você Que é líder de música Que tá na igreja Pastor que valoriza Que tem visão Que às vezes é uma luta, né? Às vezes o... O pastor não tem nenhuma visão Assim, de... De dar música De investir É... O louvor às vezes é um entretenimento É um passatempo Desculpe dizer isso, né? É... Tanto é que o pastor vai lá Ele sobe pra pregar lá Ele sai do gabinete Olha... Quando tiver na terceira música Ou na quarta Você me avisa pra eu poder subir É... Então assim... O que a gente gostaria de passar pra você É... Tenha uma identidade própria Tá? Tenha... Busca isso Ore por isso Sabe? Tem alguém aí que tem um peso Que tem um chamado Identifique isso em alguém Identifique um Davi aí Né? Tem vocação Alguém que tem vocação E... Alguém que tem uma unção Diferenciada Uma voz Que tem uma sensibilidade E... Cara... Sabe? Gere uma identidade Tá? A partir da visão do pastor A gente não tá querendo que essa identidade Seja diferente, não Essa identidade ela vem do pastor Né? Vem do... Do pastor principal Mas... Cara... Porque eu tô vendo tanta mistura Tem gente que assim... A igreja tá muito mesclada Canta uma coisa Canta outra Sabe? Assim... Meu Deus Pra onde nós vamos? Pra onde esse avião tá indo? É... Pra onde esse avião tá indo? Pros músicos assim, Duda O que você fala? Como produtor assim Pra galera que tem Como músico Às vezes a condução De lidar com o pastor Na... Disso que Bené falou Nessa... Condução de entender A identidade da igreja local Exato... Um trabalho que você faz bem Sim... Ah, eu sempre digo O Lincoln Eu vejo essa... Eu vejo essa proximidade tua Com o Fragale, sabe? Amém Eu vejo vocês próximos assim Não é só uma questão de parentesco Sobrão, né? É... Mas é uma questão mesmo de identidade Isso facilita na obra Sim... Facilita na... Na condução da vida da igreja Sim... Eu sempre digo pra molecada, né? Seja... Seja apaixonado pela sua igreja Né? Procure uma igreja Que você seja apaixonado Você vai ser uma ajuda Você não vai ser um peso Né? Então soma com o teu pastor Cola com o teu pastor É... Faz o que tá no coração dele Né? Não dá pra fazer uma queda de braço Né? Meu pastor odeia música Eu amo música Você tá num ministério errado Né? Então seja uma... Uma benção e não um peso E... Seja apaixonado pela visão da igreja local É... Pela Wilson Foi um dos primeiros caras A traduzir música da Wilson Aqui no Brasil Né? É um compositor Já tocou em bandas aqui do Brasil Canto da Terra Pelo... Pelo legado do pastor Bené Então a gente entende que Há uma unção pra compor A gente... É vocacionado pra isso, né? E... Então é... Motivar a galera Ser apaixonado pela visão da igreja local E fazer acontecer Fazer acontecer Porque hoje, diferentemente da minha geração Hoje se tem N fontes N fontes Eu acho que as pessoas assim da igreja local Elas não... Sabe? Então assim... Por isso que eu digo que é preciso às vezes dar um tempo Dar uma respirada Fechar a porta Tá? Gente, peraí... Vamos entender Nós já ouvimos tudo Tá? Já estamos experimentando de vários lugares Vamos ver o que que Deus tem pra nós Tá? Vamos ter... Qual é a nossa fonte? Sabe? Como é que vai ser a nossa identidade Eu acho que é importante isso Muito importante Ao mesmo tempo que é bem diversificado Daniel Tem solidez em algumas estruturas musicais De ministérios Você vê Hillsong Vineyard Diante do trono Tem... Tem coisas clássicas hoje no nosso meio Que... Que... Que são estruturadas É... Que são estabelecidas Você vê ministério bem... Bem estabelecido Tanto lá fora Como aqui Você percebe isso Acho que um resumo legal é Não ouça só o que é de fora Uhum... Mas também não fica ouvindo só o que é de dentro Senão você vai ficar desconectado Balancear as duas coisas Legal Cara, foi uma honra tê-los aqui Sempre... Obrigado pelo espaço, cara Não, sempre um privilégio tê-los aqui Muito demais Muito legal Bater papo com vocês é... Caramba É o que eu mais gosto Eu espero que você tenha gostado O nosso Sexta Fora de Hoje vai ficando por aqui A gente fica com mais Nova Igreja Music Com a musicalidade dessa rapaziada fera E obrigado pela sua companhia A gente se encontra Super valeu Tchau, tchau Legal Obrigado pela companhia A gente sempre fica muito grato Com a sua audiência aqui Pela Boas Novas E na nossa programação do Galeria Clip Obrigado ao grande Bené Gomes Eu tenho um respeito assim pelo Bené Bené foi um dos caras que me ordenou Tem uma coisa assim de um grande pastor assim Da importância de ser um pastor Que mudou a trajetória da musicalidade cristã no Brasil E o Duda é um cara moderno Um grande produtor Que toca com todo mundo aí Caríssima Nova Igreja Music Esse ministério Que a gente ficou muito feliz em recebê-los por aqui Espero que você tenha gostado também Escreva pra gente Participe É sempre uma alegria ver a tua participação A gente fica com mais um pouquinho Mais uma canjinha dessa galera com a canção O Teu Amor Uma coisa que me marca nesse bate-papo Assim É perceber que Existe uma Tem a coisa da intuição Tem a coisa da Da unção de Deus mesmo Sobre ministrar louvor Sobre liderar louvor Mas tem uma coisa da transpiração Que é essa coisa da técnica Do envolvimento Do aperfeiçoamento Do profissionalismo Que é muito bacana A gente perceber pessoas que se doam As vezes a gente tem o dom A gente tem o talento E Deus nos honra Amém por isso Mas quando você alia isso O dom A capacidade que Deus te presenteou Com aquele talento Com o envolvimento profissional Com o envolvimento de aperfeiçoamento Da tua capacitação Você vê grandes coisas aliadas De um lado a unção De outro a capacidade técnica E a gente percebe isso no coração Tanto do Bené Como do Duda Duas gerações Que se unem Para capacitar a igreja E eu falo igreja No sentido mais genérico Da palavra Igreja do Senhor Para o louvor E a adoração Da glória dele Que você possa ter aprendido Um pouco mais Porque pra mim foi bênção Deus te abençoe muito Super valeu E tchau tchau